Fala galera, pra fazer mais um vídeo na Tomei, dando um rolê de família aqui, amigo aqui na Manutácio Amor, mamãe, você é mamãe? Papai, cadê papai? Fala oi papai Oi, não fala papai e mamãe não, coisa de viadagem, é que eu falo pai e mãe, né, tá ligado? Esse negócio de papai e mamãe é coisa de boiola Não pode falar palavrão, né? Minha mãe não deixou falar palavrão nos vídeos, falou que eu tô falando muito palavrão E não dá pra compartilhar no Facebook, né mãe? Agora eu vou ficar quietinho, não vou falar mais palavrão Fala oi papai Aí eu vou mudar aqui de posição aqui, vamos Ó, os manos da moto Bem, troquei de posição aqui, a mãe vai lá pra trás, vai filmando todo mundo, a galera aqui Vai dirigindo Lago de Ramanaco É lago, né? É um riozinho aí, ó, crente pra caralho Ó, o maluco pescando, né? Não dá pra ver direito É, estamos indo lá na Góia, Caminho Maezo Vamos dar um rolêzinho lá no meio de umas lojas, na avenida, um calçadão, sei lá E vou filmar por lá, vou filmar algumas lojas, algumas coisas interessantes que tem por lá Que é a estrada aqui do Japão, ó Que eu tomei, ó, o Tom Ligno, os caminhãozinhos Pra cá não tem nada, tem mal, tem, né, pai? Não tem mal Não tem mal, não tem, pai, dá um tchau aí Aí, ó, pai, ó Vai compartilhar esse vídeo, né, pai? Agora a mãe pode, né, vai compartilhar Não tem palavrão Até agora Até agora, até eu esqueci lá na frente Olha os busão aqui do Japão Busão Busão Fim pra cara Ah, eu já falei um já, já corta aqui Fim pra cara Já corta, era feio E chegamos Já no calçadão aqui, ó Da aveninha Aqui tá, tá, que horas que é agora? Mais 11 horas, 11 e pouco Aqui ainda tá meio devagar o movimento, ó Tem uns 10h50 aqui, segundo a taça, né taça Tirar umas fotos aí também, né? Aí já era Só câmera nova Pabeleiro E tal Tem uns papéis higiênicos Vai ser farmácia aí do lado É... Aí, cara, seu cigarro aí já dá Tem um... Tem um gafanhoto aqui na frente aqui Gafanhoto aqui Tudo parece meio... Parece meio abandonado aqui, né? É, agora vamos pra onde aqui? Vamos escolher um lugar e partir Tem lugar pra cá Olha Tô mandando aí, né? Vai e volta, vai e volta Vou filmar aí dentro das lojas, se puder, né? Algumas coisas que tem nas lojas aí Uns eletrônicos, uns computadores Peça de computador Copé higiênico Até lá então Tchau 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 Nagoya, fazer uns tours aqui, aproveitar que estamos aqui e filmar lá também, vamos ver como é que é o castelo, é grande né irmão? O castelo é grande, até lá então. Aí achamos o castelo, chegamos muito tarde e o bagulho para quem quiser vir no castelo de Nagoya é até as 4 e meia né, para comprar o ingresso é as 4 e meia, para entrar aqui e vai até as 5, a gente tem meia hora só para dar um rolezinho aqui rapidão, se liga ele lá no fundinho ali ó, que azar, chegamos e não deu tempo de entrar no castelo né pai, faz cara de triste, não deu para entrar, ó vai tirar a fotinha pai, não deu para entrar no castelo, então vai ficar para o próximo rolê, castelinho ali ó, tô louco. Então já que não deu, a mãe tá com vergonha aqui, já que não deu para ir no castelo, o outro que é o atacadão aqui do pai né pai, o pai gosta de mim, é tipo um atacadão assim, tem um bagulho grande, umas pizzas gigantes, uns negócios mais da hora, se der para filmar lá dentro vou filmar como é que é o bagulho. tem ideia aqui ó, o tamanho do carrinho aqui ó, cabe 2 crianças, cabe 2 crianças no carrinho, tem ideia aqui ó, o carro é tão grande que o bagulho é, 280 gulho, comprar uma moto com essa porra, ó de 4 carros, o dia, olha o precinho do bagulho, isso que tá doido, olha aí ó, aqui ó, Dori só tem um ó, ó, tinha mais embaixo. E aí já fizemos a compra né pai, agora estamos arrumando aqui uma água aqui ó, e aí já fizemos a compra né pai, agora estamos arrumando aqui uma água aqui ó, e aí já fizemos a compra né pai, pra ir embora pra casa, daí tá meio escuro aí, e... escuro pra caramba. Quase 2 horas de rolê daqui até em casa então. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do rolêzinho de Nagoya, é outro lado né, porque a gente só tava dando rolê pra Fuji, esses dias né mãe. E agora voltando pra casa de noite já. Tem as páginas lá do Face lá, Hornet CM lá e Liberdade sobre Duas Rodas, a galera curte lá. E é isso, então falou então, dá tchau pai. Tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau pra vocês aí. Aí, tchau tchau galera, falou, valeu. Tchau.